Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano, por quê? Porque eu comprei mano, vários carros novos aqui que saiu da DLC e ainda não equipei, não fiz nenhum vídeo do tipo Então bora equipar né parceiro, bora equipar, ó, tem esse aqui, beleza que eu comprei Tem esse aqui, tem esse aqui que eu tô doidinho pra equipar porque ele tem um monte de parada mano Tem esse aqui também, show de bola, o carro é um luxo né velho, é isso aí E tem esse aqui mano, que saiu, foi o último que saiu Mas eu vou equipar esse daqui galera, eu vou equipar esse daqui Se vocês querem que eu equipe algum desses aqui, coloque aqui nos comentários, beleza? Pra dar aquela fortalecida e eu ver aí o que vocês querem que eu faça, beleza? Esse carrinho aqui é muito da hora, eu adoro carro antigo mano E esse carrinho aqui é muito show de boleta mano, tá dentro? Não, vai mandar dedo meu irmão Tá mandando dedo aí parceiro Desculpe Ó, só é ruim de acelerar né Acelerei aqui e cantou o pneu, mas que é Maria Mendonça Eu não entendi o que ele falou Aqui já é o bom desse prédio aqui mano, que ele é do ladinho, eita mano Ele é do ladinho do, olha isso aqui O carro demora, ele é do ladinho do negócio de equipar aqui mano Então vamos equipar, beleza, vamos deixar tudo bonitinho Bora! Vamos ver os equipamentos E depois fazer os testes dos carros né mano No carrinho pra poder, pra poder ver se... Olha ele aí ó, olha ele aí ó Mano, cheguei aqui mano Vamos dar uma equipada aí no carrinho aqui Só pra dar uma fortalecida Blindagem, vamos colocar o máximo né mano Porque a gente gosta de bater É, freio, filé, para-choque dianteiro Agora que são elas mano, aí ó Aí ó, olha o tanto de coisa que esse bicho tem mano Olha isso meu parceiro, olha isso Acho que vou deixar esse coloridinho aqui ó, ficou da hora mano Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí O carro tem como ele ainda adesivar ele todinho velho Caraca, ô turbão Ixi Caralho, cuzão Dois turbox mano Esse aqui, rapaz, eles são acostumados né velho Eles estão acostumados a fazer uma parada tipo sem capu Já fizeram dois carros assim já Que eu saiba né Será que eu deixo com um capuzinho assim mano? Um capuzinho assim com os dois turbão pro lado de fora Caraca, qual o tamanho do turbo velho Bichinho fica... Caraca, essa aqui me ganhou hein Um monte de rabisco Me ganhou, me ganhou Um monte de rabisco me ganhou mano Acho que eu vou deixar esse monte de rabisco aí velho Será que eu deixo um monte de rabisco? Vou deixar um monte de rabisco mano Sem dó, sem piedade Prevenção de roubo já tem ali Isso aqui é o que... Ah, a gradzinha de trás aqui Nossa senhora Deseja sair, lógico Vambora, vamos sair Ué Ó, nossa A aceleridade continua ruim mano Será que é um carro pra drift isso aqui mano? Não sei Ó Ó isso aí Ficou bem ruimzinho tá mano Bem ruimzinho, bem ruimzinho Ó o Ted Snow ali ó Se ele me explodir ele tá ferrado mano Aqui ó Ó, ó Ó só que loucura mano Olha, olha O massa O massa é a roda Beleza, o Ted Snow tinha matado a gente ali mano Fiquei puto Mas tamo aqui de novo Já pedi o carro de novo Tamo aqui ó mano Vamos gravar aqui um Rockstarzinho de top Pra tirar uma ceninha da hora desse carro aqui Porque esse carro é louco mano Vamos pegar uma arminha aqui mano É o que? Filha, vamos fazer assim logo mano Tá ligado? Fazer assim logo Ó Olha, tiro, tiro Ai Nossa, quase que eu bati mano O carro faz drift mesmo O carro é bruto mano Só que ele demora muito pra acelerar Pra dar fuga da polícia Eu vou tentar dar fuga da polícia aqui Pra dar fuga da polícia Eu acho que ele não dá fuga da polícia mano Ele não dá porque Ó, ele pode ser até rápido assim ó Ele pode ser até rápido assim Mas Eita mano, travou Mas pra ele chegar Tipo, fazer curva essas coisas Não dá certo não Ele é muito pesado mano Ele não responde ó Vai, 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 vai Esse aqui vai empinar Não empina nada Agora vamos Olha só velho Que desgrama velho Pra poder Dormitar What? Ô bicho Vamos vir aqui ó Vamos ali na rua ali Ai caramba, arranquei o negocinho ali Vamos ali na rua ali E vamos fazer o seguinte Vamos correr da polícia né mano A gente tem que correr da polícia Pra poder provar que o carro é ruimzão mano Cadê aqui ó Vamos fazer isso aqui logo mano Ó Olha, tiro, tiro Já sai como Já sei como é que a gente vai colocar uma polícia aqui rapidona Ó Aí ó Quero ver se a polícia não vai vir agora mano Ó Cadê Vem polícia Acertou Miserável Bora, vambora Agora a polícia vem parceiro Agora a polícia vem Chama a polícia Chama a polícia Vem, vem Olha aqui que carro doido velho Socorro Sozinho Sozinho mano Olha isso aqui Ó Não sai do lugar ó Não sai do lugar mano Não sai do lugar mano Olha isso aí O carro é uma miséria Ruim de lixo mano Aqui ó Eita mano Vou tomar pipoca aqui mano Eita travou falha tudo Vambora, 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 vambora Nossa vou morrer, vou morrer Vambora, vambora, vambora Vamos dar fuga agora Só fuga, só fuga Fuga das PM Fuga das PM parceiro Fuga das PM Vambora, vambora Tá vindo um aqui na frente aqui Se eu tomar um pipoquinho eu morro mano Ai caramba Ai caramba Negócio de bala Nossa senhora Vai, corre, corre, corre Mano Mano do céu Tá até helicóptero agora Tá até helicóptero agora Pra vir aqui atrás de nós Aqui mano Vou entrar no drift Vou entrar no drift Vou entrar no drift Ó aqui ó Bicho vindo aqui Ó o bicho vindo aqui ó Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Ó, quer ver? Vai no seco ó Vai no seco ó Ó Vai no seco Ai caramba, vai caramba Vai vambora, vambora Acelera aí mano Vai, vai, vai Entra aqui, entra aqui Ó a polícia bateu 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 Olha que outra polícia aqui Nossa senhora Vambora, vambora, vambora Eita caramba Bati com tudo ali mano Caraca, o helicóptero Tá na cola aqui mano O helicóptero Tá na cola Sinal vermelho Mas eu tô nem aí Passeio Deixa eu passar aqui Que eu tô dando fuga da PM Mano Não vira Olha só quando ele Ai caramba mano Quando ele vira Ele, ele, ele Bambê demais mano Esse carro é muito louco velho Não dá pra dar fuga Galera, não dá Se tivesse qualquer outro carro Eu já estaria longe Eu já teria despistado mano Eu juro pra você Que eu não tô fazendo sacanagem mano O carro é desse jeito mesmo O carro é desse jeito mesmo ó Ó, deixa eu virar Ó aqui ó Ó como é que ele faz Ó, ó Ele não tem como mano Ele é um carrinho Pra você andar devagar mesmo Que viagem é essa velho Não vira Não vira Agora ferrou Agora nós vamos morrer Vem PM Vem PM Que você vai ver o tio aqui Não foi dessa vez né galera Não foi dessa vez pra galera ali ó Aí ó Aí ó Vambora, vambora Ai caramba velho Vai tomar Tomou o motorista Tomou o motorista Eita caramba Eita caramba Meu Deus do céu Já era pra mim agora O carro não sai do lugar ó Acelera Ó a viatura ficou lá em cima Olha o helicóptero Na cola Na cola Na cola bichinho Na cola Vamos fazer um salto ali mano Com esse carro aqui Só pra dar uma Tá ligado Vou ver aqui ó Por aqui mesmo né Eita caramba Ah foi bonito ainda Fez até bonito ainda Você viu Que loucura mano Não dá Não dá mano Não dá Eu juro pra você que não dá Agora vamos ligar pro leste aqui mano Porque chega de PM né Ai caramba Ai caramba Quase que eu bati mano Deixa eu ligar pro leste aqui mano Que eu quero mostrar o carro pra vocês Por detalhes Beleza Eita caramba Ferrou agora hein Agora ferrou Vai 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 Ó quase capotou ainda Livro de procurado Beleza 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 Vou parar no sol ali mano Vou parar no sol aqui ó Olha isso aí galera ó Olha isso aí O carro é bonito Entendeu O carro é um carro tipo Parece exposição O carro é bonitinho Tá tudo quebrado Porque eu bati ele todinho Mas ele é bonito mano Ele é bonito Ele é um carro que tipo Modificável Olha o tamanho da descarga O tamanho do escapamento do carro Carrinho da hora Vamos colocar a primeira pessoa aqui pra vocês verem Carrinho da hora mano Os turbão ali na frente balançando Tá ligado Ó Você viu Ó Ó Barulhinho Da hora Da hora Gostei muito mano Carro da hora Porém É aquilo né galera É aquilo Não dá mano Ó Todo cravado de bala É aquilo né mano Não dá pra correr da polícia Com esse carro Nem correr de ninguém Da sessão Então esse carro aqui é só pra você Dar um rolezinho mano Porque Ele é bem ruimzinho mesmo Beleza Então é isso aí galera Espero que todos vocês Têm gostado do vídeo Deixa aquele like pesado Desculpa pela demora Trazer o carro novo aí Mas é isso aí Beleza Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau